Quais são os melhores suplementos naturais pra saúde e longevidade que todo mundo deveria tomar? Eu vou te contar quais eles são, a dosagem e como tomar. Vem comigo! Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thaisa Leal, nutricionista e especialista em emagrecimento e neurociência do comportamento. A verdade é que quando a gente fala sobre suplementos, o ideal é a gente olhar pra gente e perguntar Peraí, eu tô com alguma deficiência? Eu tô com algum problema que eu quero melhorar? Sei lá, tô dormindo mal, tô muito ansioso, tô com muita alergia respiratória, tô com um intestino ruim. E aí sim, a gente decide qual suplemento é o ideal pra gente, pra nos ajudar nesse processo, a melhorar aquelas coisas. Mas, tem 5 suplementos que eu diria que são universais, não tem contraindicações e que na verdade são muito estudados e que vão te ajudar muito a ter saúde e longevidade, que vão te fazer muito bem, em vários sentidos. Esse vídeo vai ser muito bom. Então você já pega um papel, pega uma caneta, porque vai ser uma grande aula. Primeiro suplemento, ômega 3. Antes de mais nada, você precisa entender que dentro daquela cápsula que a gente pega, né, tem óleo de peixe. E um percentual desse óleo de peixe é, de fato, esse ativo que traz benefícios, que é o ômega 3. E o ômega 3 do óleo de peixe são de dois tipos, o EPA e o DHA. Por isso que você vai ver ali na tabela nutricional, ômega 3, e vai destrinchar entre EPA e DHA, quanto que tem de cada um. E aí o ideal é que a gente sempre encontre marcas, e tem muitas por aí, com uma alta dose do ômega 3 dentro desse óleo de peixe. Assim, pra gente atingir as doses ideais que a gente precisa, a gente não precisa tomar tantas cápsulas. Então, enquanto em algumas marcas você vai encontrar a dosagem que você precisa em duas cápsulas, em outras você vai precisar tomar, sei lá, quatro, cinco, talvez seis. Aí você vai estar tomando um monte de óleo desnecessariamente. Aí a gente tem uma falsa impressão também de barato e caro. A gente olha pra algumas marcas que estão baratas, aí a gente compra. Só que quando você vai ver, o princípio ativo de fato, que é o ômega 3, tem pouca quantidade. Pra você conseguir atingir a quantidade de ômega 3 naquelas cápsulas, você vai ter que comprar mais embalagens, e aí no final das contas vai ficar o mesmo preço. Mas vamos lá, qual é o mecanismo de ação? A gente tem a membrana de todas as nossas células, eu vou botar uma imagem aqui. Ela é formada por uma bolinha, vamos dizer, que é um fosfato e glicerol que a gente tem. E aí tem duas perninhas, e cada perninha são os ácidos graxos, tá? E aí o que que acontece? Uma dessas perninhas é substituída pelo ômega 3. Ou seja, o ômega 3, ele se incorpora nas nossas membranas celulares e confere uma série de benefícios. O EPA, ele tá muito ligado à redução da inflamação corporal, e eu não sei se você sabe, mas a gente produz inflamação o tempo inteiro. Então eu tô falando aqui, eu tô produzindo inflamação. Mas tem várias coisas que nós fazemos, nossos maus hábitos, de alimentação ruim, álcool, tabagismo, ou até mesmo dormir mal, se estressar, tudo isso aumenta a produção da inflamação. E aí a gente se alimenta de antioxidantes, né? Que tem lá a vitamina C, é um tipo de antioxidante. O pigmento rosinha das frutas vermelhas é um tipo de antioxidante, que são as antocianinas. Enfim, tem uma série. A gente come vários deles, que são eles que vão eliminar, pra ser bem simplista, esses radicais livres, essa inflamação do nosso corpo. A gente vai contrabalanceando. A gente produz inflamação, mas evita produzir, né? Evita ter maus hábitos, e ao mesmo tempo consome alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão regulando isso. E o ômega 3, ele tem essa ação anti-inflamatória, principalmente o EPA. E a gente consegue avaliar essa redução da inflamação através de estudos que vão medir marcadores inflamatórios no nosso sangue. E aí pra um grupo não dá o ômega 3, e pro outro grupo dá o ômega 3. E aí você percebe uma redução desses marcadores inflamatórios no sangue. Ao mesmo tempo, a inflamação traz um impacto muito grande na nossa saúde cardiovascular. E eu não sei se você sabe, mas a doença que mais mata do mundo são as doenças cardiovasculares. Então isso é algo muito importante. Um estudo de 2019, ou seja, um estudo recente, mostrou uma redução de 25% dos eventos cardiovasculares quando as pessoas recebiam altas doses do ômega 3 EPA. Agora, o DHA tem uma função cognitiva, um impacto na prevenção de doenças neurodegenerativas, do Alzheimer, muito grande. Bom, onde que a gente encontra o ômega 3? Quando a gente fala de alimentos... Ai, tem que consumir peixe. Hum, controverso. A gente não tem altas doses de ômega 3 nos peixes que a gente consome. São algumas espécies em particular que têm altas doses e a gente não encontra tão fácil, a gente não encontra aqui no Brasil. A gente precisaria consumir, assim, uma quantidade gigante de peixe pra chegar perto do que a gente precisa, de fato, pra ser uma dose terapêutica, de conferir benefícios pra gente. Gente, tilápia, então, não tem nem cheirinho de ômega 3, tá? Suplementação. A dosagem é de 1 a 3 gramas de ômega 3 no dia. Então quando a gente vê lá a cápsula de óleo de peixe, que tem, sei lá, 1 grama, é 1 grama de óleo de peixe. Então o que a gente faz? Vai lá na tabela nutricional. Você vai somar o quanto que tem de EPA e de DHA. A maioria das marcas que não tem uma boa, uma alta concentração de ômega 3, né? Que eu falei anteriormente. Vão ter ali 300 e poucas miligramas de um, 400 e poucas miligramas de outro. Você soma, vê, né? E isso em, sei lá, 2, 3 cápsulas. Então o ideal é que você encontre marcas com uma concentração um pouco maior, porque isso existe. Agora, existem algumas marcas hoje em dia que fizeram ômega 3 numa versão super DH, mega DH. Então quando a gente tá falando aí de uma saúde cognitiva, que a gente quer otimizar, são boas opções. Aí você vai ver que, no geral, sempre tem mais EPA do que DHA, mas nesse mega DH vai ter uma dose bem grande de DHA e normal de EPA. Momento de consumo nas nossas refeições, porque elas vão ter, no geral, gordura, e aí a gente vai melhorar a absorção. A gente come alimentos gordurosos, e a gente acaba produzindo enzimas que vão digerir coisas gordurosas, e aí aproveita e digere o ômega 3, que tem um caráter gorduroso. Pode ser no seu café da manhã, inclusive, porque se a gente tá falando ali de ovos, a gente tem a gema que tem gordura. Pode ser no seu almoço, no seu lanche da tarde, no seu jantar. O ideal é que você associe aquela refeição que é mais fácil de lembrar. Eu, por exemplo, não consigo associar o almoço. Eu sempre esqueço. Pra mim, a melhor refeição pra associar a suplementação é o café da manhã. Então veja o que é melhor pra você, e deixe o suplemento à vista. Então eu deixo em cima da mesa, ainda assim, às vezes eu tô esquecendo. Ai, gente, que droga isso. Sério. Só Jesus na causa. Segundo suplemento, creatina mono-hidratada. Tá, essa tinha que tá aqui, né? Porque tá na moda, é clássica, mas de verdade tem uma razão muito forte pra ela estar tão popularizada. Pra você ter uma noção, não é nem um suplemento só pra quem treina. É um suplemento hoje de longevidade. Mas também se você não treina, tá errado. Tá errado, tem que treinar. Agora, você acha que creatina é um negócio de laboratório? Assim, não sei, parece uma substância não natural. Ai, não sei explicar. Você tem essa impressão? A verdade é que nós produzimos creatina. Ou seja, é algo que nós temos. E nós sintetizamos, né? Produzimos a creatina a partir de três aminoácidos. Aminoácidos são fragmentos de proteína, tá? Glicina, arginina e metionina. E a gente encontra esses aminoácidos na nossa alimentação. E alguns deles nós mesmos produzimos também. Mas consumir esses aminoácidos, né? Ali da carne, dos grãos, às vezes tem proteína. Não é o suficiente, porque a gente não consegue garantir que eles vão pra formação de creatina. É proteína. E vai pra onde tá precisão de proteína. Seja no músculo, seja pra formar anticorpo, ou em qualquer célula que seja que esteja precisando de proteína. Fora que a nossa taxa de síntese e produção de creatina diária é de 1 a 2 gramas. E muitas vezes a gente quer uma dosagem maior pra conferir um determinado benefício. A gente quer uma super dosagem, vamos dizer assim. Qual é o mecanismo de ação? A creatina aumenta os nossos níveis de fosfocreatina no músculo. Facilitando a produção de energia e a recuperação também de energia após um exercício. E inclusive é um sistema muito rápido de produção de energia. É claro que a gente sempre fala que o carboidrato é a nossa principal fonte energética. Mas é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ao mesmo tempo, a creatina consegue ter um processo de produção de energia mais rápido. Então a gente precisa garantir níveis adequados e altos de creatina no nosso dia a dia. Mas, além dessa questão de energia e recuperação da energia, recuperação da energia muscular, regeneração, a creatina ela tá muito associada hoje à saúde cognitiva. Então não é à toa que tem vários idosos que agora estão suplementando creatina. Mas se a gente pode suplementar desde agora, pra que a gente vá tendo benefícios sendo acumulados a longo prazo, evite determinado declínio, é melhor. A gente começa agora pra evitar o problema e não quando o problema tá instaurado e não tem mais como a gente resolver. Então ela tá muito associada à energia, força, ganho de massa muscular, mas também à saúde cognitiva e muitos benefícios em questões neurodegenerativas. Alimentos que contém creatina. Bom, principalmente os proteicos, as carnes de boi, de ave, porco, peixe. Só que pode ter de 2 a 5 gramas de creatina por quilo. Você não come 1 quilo de carne no dia. Então você dificilmente vai atingir a dose que você precisa de creatina através dessa alimentação. Então a gente considera uma suplementação, que é o ideal, de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Só que é importantíssimo que ela seja tomada todos os dias. A creatina, ela só faz efeito quando ela chega num determinado grau de saturação. Quando a gente, vamos dizer assim, enche o nosso estoque corporal. Igual assim, é como se a gente tivesse um potinho. E aí a gente vai tomando creatina, começou a tomar, vai enchendo o potinho. Só que só começa a fazer efeito quando o potinho tá transbordando. E aí a gente precisa tomar vários dias, encheu, continua tomando pra que continue sempre transbordando. E se você para de tomar, parou de transbordar, parou de fazer efeito. Então a gente precisa garantir um consumo diário. Só que a gente não precisa acabar o exercício e tomar a creatina. Como você pode ver, é sobre você estar tomando e seus níveis estarem altos diariamente, a todo momento. Então não importa o horário que você vai tomar. O que importa é que você tome todos os dias pra que ela faça efeito. Uma curiosidade, por que a mono é hidratada? Porque é com esse tipo de creatina que acontecem os estudos. A gente não tem uma absorção melhor dela comparada a outros tipos de creatina. Mas os estudos que nós temos são com ela. Então é a que a gente confia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, mitos e verdades sobre a creatina. Vou deixar aqui na descrição. Quando acabar esse, você vai lá. Terceiro suplemento, magnésio. Que é um mineral que atua como um cofator em mais de 300 reações do nosso corpo. Ou seja, um cofator é algo que é essencial pra que uma reação aconteça. Então vamos supor, pra uma enzima, que é uma substância que vai fazer alguma coisa, se ligar em um lugar, muitas vezes precisa de um magnésio acoplado pra que consiga se ligar. Falando de forma bem simplista. Não tem, não acontece. É por isso que eu falo, gente, caloria é importante, mas não é só sobre caloria. Né, esse negócio da gente comer um monte de besteira. Não sei se é o seu caso não, mas eu vejo muita coisa aí na internet de gente falar Ah, eu só conto os macros. E não pensa na variedade de alimentação, na qualidade. Você tá comendo fruta, vegetal adequado. Porque tem nutrientes que só tem nas frutas, tem nutrientes que só tem nos vegetais. E se a gente não come, não come o suficiente, uma série de coisas nossas ficaram prejudicadas, sabe? Quais são os benefícios do magnésio? Tem uma ação muito importante na saúde cardiovascular, na prevenção. Então, um estudo associou maior ingestão de magnésio a menor risco de doenças cardiovasculares. Inclusive, 22% de redução do risco de doenças cardíacas isquêmicas, que são aquelas aterosclerose, né? Que você fecha o vaso. 7% na redução do risco de acidente vascular cerebral isquêmico. É claro que não é o magnésio sozinho que vai prevenir uma doença cardíaca. É dentro de um contexto de saúde e longevidade. Porém, é um suplemento que pode auxiliar muito nesse processo. Sabe assim, o modo turbo? Mas você precisa treinar, você precisa comer bem, você precisa fazer umas coisas, mas ele entra como aquela coisinha extra. O magnésio, ele também pode ajudar muito o nosso sono. Tanto pra quem tem dificuldade de pegar no sono, de adormecer, quanto pra ter uma melhor qualidade dele. Um maior relaxamento, passando por todas as fases do sono. Passando ali pelo sono REM, pelo sono profundo, numa quantidade adequada. E a gente conseguir acordar, de fato, regenerado. E hoje eu consumo magnésio. Antes de dormir, eu vou explicar melhor como que a gente toma. Mas hoje, eu consumo com, principalmente, esse objetivo. O magnésio também ajuda a regular o nosso humor. Então, ele é muito bacana pra quem tem ansiedade. Não quer dizer que vai curar todos os seus problemas, mas ele é um bom coadjuvante. Porque ele promove o relaxamento do sistema nervoso central. Ajuda a regular os níveis de cortisol, que são o hormônio do estresse. E ajuda na produção de serotonina. Ele é cofator na produção de serotonina. Ou seja, ele é essencial pra gente pegar lá o triptofano, que é um aminoácido. E transformar ele em serotonina, que é o neurotransmissor que a gente conhece tanto aí da felicidade, do bem-estar. Alimentos que contêm magnésio. Ó, eu vou te falar a quantidade de magnésio que tem em alguns alimentos. Mas eu vou falar assim, ó. Quanto de magnésio tem em 100 gramas daquele alimento. Ou seja, nem sempre a gente vai consumir 100 gramas dele. Porque, sei lá, não conseguiria comer em termos de volume. Ou porque seria muito calórico, né? Então, a gente não vai comer 100 gramas. A gente vai comer um pouquinho desse alimento, um pouquinho do outro. E aí, vai pegando, né? Ah, e a biodisponibilidade pode mudar, né? Se tem ali, vamos supor, 50 miligramas de magnésio. Não significa que você vai absorver 50 miligramas de magnésio. Quando a gente fala de suplementação, a gente tem uma garantia maior do quanto que vai absorver. Até porque tem magnésio quelado, enfim. Vamos lá, ó. 100 gramas de semente de abóbora. Você não vai comer 100 gramas de semente de abóbora. Tem 534 miligramas de magnésio. Semente de girassol tem 325, as amêndoas tem 270, castanha do Pará 376, castanha de caju 292. Ou seja, a gente tem aqui, ó, principalmente sementes e castanhas, né? Mas você vê, 30 gramas de castanha tem, sei lá, 200 calorias. Então, a gente não vai comer tudo isso e viver disso. Espinafre, 87, feijão preto, 70, amendoim, 168, aveia, 177, tofu firme, 53, lentilha cozida, 36, banana, 33, abacate, 29, salmão, 29, né? Então, você vai comendo esses alimentos que facilmente podem estar no nosso dia a dia. A gente vai garantir uma quantidade de magnésio. Só que se a gente quer, de fato, promover benefícios mais assertivos, a gente toma a suplementação. Que a gente vai ter aí uma dosagem que pode variar de 100 a 500 miligramas por dia. Isso vai depender, é aí que você pode dividir em duas doses. Mas eu, por exemplo, tomo uma dose antes de dormir. Eu pego um suplemento que tem vários ativos, não apenas o magnésio, que ajudam como relaxante e que tem outros benefícios também. Quarto suplemento, curcumina, que é o princípio ativo presente na cúrcuma. E tem uma potente, assim, uma muito potente ação anti-inflamatória. Tem muitos estudos comprovando. O mecanismo de ação, basicamente, modula várias vias de sinalização inflamatória. Então, consegue, de fato, regular diretamente a inflamação corporal. E eu não falei antes, mas a inflamação corporal pode causar uma série de doenças muito graves e importantes, né? Câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. Então, é realmente importante que a gente controle esse balanço inflamatório. Então, tem potencial anti-inflamatório, ajuda na saúde articular também, né? As nossas articulações têm um potencial neuroprotetor. Só que, geralmente, a cúrcuma, ela contém de 2% a 5% de curcumina. Alguns estudos, eles relatam que pode variar de 1% a 6%. E eu vou te mostrar que, assim, atingir a quantidade de curcumina que a gente precisa somente através do consumo da cúrcuma, seja em tempero, de comida, num shot, não vai ser o suficiente. Gente, ó, estudos dizem que a gente precisa consumir diariamente de 500 a 2.000 miligramas de curcumina, certo? Vamos considerar aí, ah, eu quero consumir no meu dia 1.000 miligramas, 1 grama de curcumina. Levando em consideração, sei lá, uma cúrcuma que tenha 3% de curcumina, pra consumir 1 grama de curcumina no dia, a gente ia precisar de 33 gramas de cúrcuma em pó. Que, sei lá, é o equivalente a 4, 5 colheres de sopa. Então, além de ser impossível na culinária, você não vai conseguir ter tudo isso ali num pedaço de frango, mesmo que você tomasse misturado em água, é impraticável e pode te dar até vários problemas, efeitos colaterais gastrointestinais, né? Então, a curcumina em pó, ela tem baixa concentração de curcumina, ela é inferior ao que a gente precisa, e aí a suplementação, ela é necessária. Uma dosagem de 500 a 1.000 miligramas por dia, né? De curcumina. E é muito bacana que seja associado à piperina, que é um composto da pimenta preta. Você se lembra? Se você me segue há bastante tempo aqui no canal, eu sempre falei, vamos botar a cúrcuma no tempero. Apesar de não atingir tudo, mas é importante, é um pouquinho que a gente vai estar consumindo e vai fazer bem. Você bota a cúrcuma lá como tempero e bota um pouquinho de pimenta preta, porque a pimenta preta, né, ajuda a absorver os nutrientes da cúrcuma do açafrão. Você tem isso hoje em dia encapsulado, você tem dentro de um shot matinal desses prontos, eu tomo diariamente, você tem curcumina ali. Então, essas são as formas que você tem de administrar a adição. E o melhor momento de consumo pode ser em qualquer momento, porque eu acho que nutriente, nesse caso, é bom em qualquer momento, mas numa refeição com gordura pode ser interessante pra melhorar a absorção. E você pode dividir em duas doses diárias. Vamos supor que você queira tomar 1 grama por dia, você pode dividir 500, 500. Se você quiser tomar 400, você pode dividir 200 e 200, tá? Quinto suplemento são as vitaminas do complexo B. Eu não te indico sair tomando um multivitamínico, tá? Mas é muito importante que você esteja com seus exames em dia sobre as vitaminas do complexo B. É muito importante, principalmente B12. As vitaminas do complexo B são essenciais pro nosso metabolismo energético e pra nossa saúde neurológica. Elas atuam em muitas reações, elas atuam como coenzimas, assim como o magnésio, principalmente ligado à produção de energia e síntese de neurotransmissores. Inclusive, a deficiência de B12 é um tipo de anemia, a anemia megaloblástica. Você precisa olhar os seus exames de sangue, porque os valores de referência dizem que o ideal é que você esteja entre 200 a 950 picogramas por ml de vitamina B12 no seu sangue. Só que o valor de referência é algo que você precisa esquecer, porque ele significa onde está a maior parte da população e não o que é saudável, de fato. Além da faixa ser muito ampla, de 200 a 950, significa que se você estiver com 201, você está bem só porque você está dentro? Se você estiver com 250, você está bem porque está dentro? Não. Então a gente considera hoje, os estudos mostram que o ideal é que você esteja acima de 500. O melhor ainda é entre 700 e 900. Porque níveis, às vezes dentro dos valores de referência, só que mais baixos, podem estar trazendo malefícios, podem estar trazendo sintomas de deficiência, por exemplo. Então se você quer otimizar a sua função metabólica, neurológica, você precisa de níveis adequados de vitamina B12. As vitaminas do complexo B são muito importantes para a saúde cardiovascular, para a função cognitiva, para a energia, para o humor. Você pensa que as vitaminas do complexo B são cofatores enzimáticos para uma série de reações do seu corpo. Se você não tem, suficiente. Elas não vão acontecer. E aí as dosagens vão variar de acordo com a vitamina e se você tem deficiência ou não. Então nesse caso, eu indico que você avalie fortemente seus exames de sangue. E leve num profissional que você confia para analisar. Momento de consumo pode ser em qualquer momento, mas pode ser melhor pela manhã para você otimizar os seus níveis de energia ao longo do dia. E aí, gostou? Já conhecia esses ativos? Já suplementa algum? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueça, é bom que você avalie seus exames e que você tenha indicação de um profissional que te acompanhe, tá certo? Porque não é só quanto mais melhor. A gente também tem que tomar muito cuidado com hiperdosagens. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.